Os fiéis oravam unidos no Senado ao Senhor Quando foi do céu descido o Real Consolador Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder E batiza cada um Qual vento veemente O poder a casa encheu Línguas vieram sobre os crentes Mas de fogo lá do céu Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder E batiza cada um Noutras línguas se falarão Como Cristo concedeu Do Espírito transbordarão Exaltando o Rei do céu Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder E batiza cada um Senhor, manda já o teu poder O poder foi prometido Para os servos do Senhor E pra todos concedido Se o pedirem com fervor Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder E batiza cada um Senhor, manda já o teu poder E batiza cada um Senhor, manda já o teu poder Sia! Sia!